Enfim, a rede favorita do Elon Musk voltou no dia 9 de outubro, depois de, eu vou recapitular um pouco, porque eu li as decisões, eu tive a curiosidade de ler as decisões do Alexandre de Moraes, foi cobrada uma multa de 28 milhões, e esse valor foi postado na conta errada, depois eles acertaram o pagamento, e fora isso, a empresa estava com um monte de papelada subrepresentada no Brasil, voltou a ser o mesmo escritório de advogados de antes, e assim, Paty, você não está perdendo nada, você não voltou para o Twitter, você está no Threads, está feliz lá, está tranquila. Feliz é uma palavra muito forte, mas assim... Conte para a gente a sua experiência com o Threads, porque eu achei que o Threads ia emplacar, mas eu estou falando mais do Blue Sky, por incrível que pareça. Pois é, então, eu tenho conta no Blue Sky, assim, sei lá, eu abri, claro, qualquer rede digital, você tem que dar uma usada, até porque tem algoritmo, tem não sei o que, lá lá lá, eu entendo, mas, sei lá, não foi com a cara. Primeiro, assim, já rolou um preconceito, porque é igual o Twitter visualmente falando, sabe, tipo, então isso já ficou meio... Segundo, aí ficou essa divisão, né, de públicos, assim, entre quem se sente mais à vontade no Threads, quem não sei o que. Generalizando, né, óbvio, né, tudo a generalização. Mas tem a parcela da Galera Insuportável no Threads? Tem, cara, tem a parcela da Galera Insuportável no mundo inteiro, são pessoas, pessoas são insuportáveis. Mas, mas aí, o que ficou, assim, né, meio que o público dominante ali, né, no Blue Sky, sei lá, eu não curti a vibe, meu, sei lá, estou me sentindo num fórum de gente chata aí em 2003, assim, sabe? É, é, e ali no Threads eu vejo que tem muita, acho que até pelo próprio algoritmo, assim, ele, né, não tá, nem virou o Twitter, tipo, aí você tem que fazer o influencer, né? E essa era uma crítica que eu tinha e tenho, né, como que as redes sociais foram, né, moldando o comportamento das pessoas na internet. Então, se você, você não queria trabalhar com isso, mas se você tem alguma projeção, por qualquer razão que seja, você tem que, então, seguir o script e dar a influência. Que porra, mano, o mundo inteiro agora tem que ser influencer, eu sou praticamente contra isso, né? Isso estraga profissões, entendeu? Artistas, pessoas que são boas para caramba e elas não conseguem ter público e às vezes se matam, literalmente, porque não tem o perfil, né, ou não conseguem, é um monte de gente com, sei lá, com questões, né, de transtornos psiquiátricos e, né, e não pode dar as caras, não consegue e tal. Então, cara, tem que ser você mesmo que fazer isso, tem que ter a sua projeção, porque tem pessoas que querem acompanhar o que você fala ou o que você faz, não porque você vestiu ali um personagem e agora eu sou um influencer que, sei lá, é um palhaço de sítio, na minha opinião, e eu odeio palhaço, não tenho noção. Sim. Como eu tenho uma fobia odiosa de palhaços, aí é o seu olho, eu sou assim, ó, palhaço, já era. Já é, palhaço. Então, eu não vou fazer um bagulho que eu tenho que me sentir uma palhaça e eu sou um anti-influencer, não porque eu quero que eles morram, não é isso, mas é uma coisa pra mim, entendeu? Eu ia perder muito respeito por mim mesma, assim, pra divulgar o meu trabalho, algumas minhas ideias se eu quisesse, eu ter que ser assim pra ir conseguir, né, então eu sou uma pessoa mais low profile, todas as minhas redes sociais são trancadas, tem cadeado atrás de 100 anos, e aí no Threads eu fiz um experimento social, pessoal, de deixar ali... Tipo, vai ser liberado. É, né, deixa eu ver como é que é, porque assim, sempre dá ruim, eu só para a Rádio Maluco a minha vida inteira, eu tenho, eu já tive stalkers na vida real, eu tenho ainda um stalker que desde a época do blog, 2001, ainda de vez em quando aparece, então assim, eu sou para a Rádio Maluco, eu tô ligado que eu tenho esse perfil, não sei porquê. Então, né, vamos, Jairinho e o Carteiro, vamos evitar a fadiga, eu levo muito a sério assim, né, que o Jairinho e o Carteiro fosse sua fã, e aí eu fiz um experimento no Threads, aí eu fui entendendo, né, o algoritmo também. Então, essa questão do algoritmo do Threads, ele, por exemplo, por enquanto, né, ele não privilegia quem tá seguindo o textbook do influencer ali, então... Mas daí tem a galera que fica, tipo, ele vê aqui, tipo, o algoritmo, eu postei qualquer idiotice, tem uns postos de meu que é muito idiota, eu falando, sei lá, de Naruto, sabe? Você é doruteira? É, eu não sou otaku, porque eu não entendo das coisas aqui, eu sou naruteira. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tive um programa de animes na Rádio Geek, e eu era o tio velho, que era meio, que eu não conseguia entender essa geração, porque eu sou da geração cavaleiro, eu sou, não sou, sou um pouquinho mais do que você, mas eu sou da geração cavaleiro do Zodíaco. Eu assistia também, mas eu não era, porque eu assistia na TV, né, pensava na TV e tal. Mas Naruto, eu não consigo passar do segundo episódio, sei lá, é legal mesmo. Não, é muito legal, assim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja massacrada, mas assim, chegou, tem uma hora que não dá pra continuar, não dá pra continuar, mas assim, demora pra chegar, não dá pra continuar. Mas aqui hoje em dia também, você tá assistindo tudo ali, então dá pra você pular os feelers e tal, eu assistia, 2005, 2006, eu baixava, tinha um site chamado Naruto Project, que a gente baixava em RMBB e tal, eu chegava do trabalho, que eu já era adulta, né, eu não era criança, que nem as crianças que assistiam Naruto. É, eu chegava do trabalho, louca, meu Deus, é quinta-feira, eu vou baixar lá. Gritando, entendeu? E aí eu falei, eu contei uma história dessa época, inclusive, que é uma história ótima, assim, que outro momento a gente fala, eu fazendo besteira e sendo Patrícia, entendeu? E fui lá, tipo, cômica, eu gosto de tirar sarro de mim mesmo, assim, porque eu já fiz muita coisa engraçada na vida, assim, querer, e aí deixa eu dividir isso com as pessoas, assim, né? É, e aquilo lá, meu, explodiu, e não sei o quê, e pau, e eu fiquei, meu Deus do céu, mas eu fiquei com raiva inicialmente, falei, não quero viralizar, sai, sai daqui, sai, sai. Eu chegava furiosa para abrir o site e baixar meu narutinho e neste dia eu soquei o teclado e gritei, ah, não funcionou, ah, porque o site não abria. Mas eu digitei Naturo e não Naruto. Ah, 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 ah. Mas Patrícia, ah, 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 essa pessoa ela tá pagando de otária e aí tem assim, a minha crítica de parem de bater palma pra maluco dançar então tipo, não fica compartilhando pra falar mal, não fica respondendo você tá dando o que ela quer, eu não vou dar o que ela quer tipo, me pague, você quer que eu te dê isso o meu engajamento custa, meu pix é patriciavenipero.com, entendeu? inclusive o pix aqui do DropsJogs pra pagar o salário da Patrícia é drobsjogs.com, pode pagar manda pro Drops, não manda pro meu, tá? senão eu não sei que veio por causa do Drops, tô achando que vocês querem me comprar e vocês não sejam que vão à merda e aí eu fui entendendo isso e então assim, ficou curioso e no Blue Sky, não é muito tipo, queria o Twitter saiu do ar, vamos, quem tá sentindo falta do Twitter vamos ser o Twitter, entendeu? e aí tá nesse momento essa divisão e eu tô me sentindo mais sei lá, empenhada e interessada na verdade, com o Treves mesmo que seja pra detestar essa galera que cara, nossa, meme do Caetano cara, não consigo processar o que você falou porque você fala de uma maneira burra tipo, coaches de marketing digital no Threads, eu acho bem mas tá dando espaço, por um lado assim, é interessante observar isso enquanto observador é meu zoológico, né? é, tô vendo, tipo, caralho nunca vi uma destruída na minha frente, entendeu? e tá sendo curioso porque tem um monte de psicólogos cara, eu nunca vi psicólogos e assim, a galera tá falando de atrocidades esquecendo que eles são da área médica e da saúde mental, inclusive e aí eu tô tipo eu fico horrorizada e fico fascinada ao mesmo tempo mas, por outro lado tem a possibilidade de você se conectar com pessoas gente como a gente que são pessoas legais divertidas não tem algo a falar e, sabe? eu jamais teria acesso a elas hoje em dia em nenhuma outra rede social por conta do negócio de algoritmo, né? se não tivesse então, eu tô tô bem mais assim me divertindo e me irritando mas eu me irrito sempre em qualquer lugar é, mas me divertindo mais no Threads e no BluSky eu não vi graça nenhuma eu olhei e falei ah, tá, é isso, tchau, entendeu? eu vou conversar pra você assim, eu tô no BluSky mais mas não é porque eu concordo com você ele é um Twitter mais feio vamos ser sinceros assim, é um Twitter parece que você tá olhando um design assim de 2008 o que aconteceu só é que e aqui vai ser live bate-papo aberto a gente vai falar de videogame mas a gente vai falar de muitas outras coisas, tá, gente? o que que aconteceu? na verdade não é nem os influenciadores os políticos de esquerda eu paguei a língua, inclusive porque quando o Musk teve a ordem do Moraes pra impedir o funcionamento do X eu estava na China e eu já tava de VPN, assim eu tava com aquela cara assim pô, você tá cometendo altos crimes aqui, né? eu tô, tipo, acessando o VPN ah, mas você não seria brasileiro se não fizesse isso, desculpa exatamente mas eu tava não, e na verdade, assim o engraçado é que o pessoal acha que, sei lá, os chineses vão aparecer com a polícia ali e não, tipo a funcionária do Partido Comunista falou ah, você tá usando aquele negócio pra burlar, né? a nossa segurança aquele negócio não pode nem falar o nome fica à vontade e tal você não é daqui mesmo, cara você não é daqui mesmo tá tudo certo mas o... deixa eu ver um negócio aí mas eu tava acessando eu tava acessando o VPN e aí eu virei assim eu tava num... num... numa perua com o Kennedy Alencar do UOL e tavam jornalistas todos lá, né? a gente tava todo mundo conversando aí o Kennedy olhou pra minha cara e falou Pedro cara, o Twitter vai cair Blue Sky ou Threads? aí eu olhei a minha conta do Threads eu olhei a minha conta do Blue Sky e falei cara, vai pro Threads porque o Threads é você vai ter os seus seguidores do Instagram e aí acho que vai ser melhor porque ele é jornalistão, né? Rede TV televisão trabalhou na CBN ele ah, beleza vou pro Threads e tal só que depois eu fui olhar o engajamento aí que tá o Lula e a Glaze recomendaram a galera ir pro Blue Sky e eu fui um dos dos 20 mil primeiras contas então meu engajamento no Blue Sky tá muito alto mas eu concordo com você é uma rede aham ainda tá cedo tem que ver também a gente já tem a Sunwin for the World que já colocou nas redes sociais eu gostei da pergunta da Lilian postar no Blue Sky é bluscada ou bluscada? cara a Lilian ela tem uma inteligência muito peculiar que é apenas dela, sabe? ela faz comentários assim como eu faço os comentários eu falo, meu Deus só a Patrícia faria isso a Lilian faz mas num outro patamar porque a Lilian é culta ela é estudada entendeu? ela tem, sei lá 15 universidades talvez ela me recorre e fale 18, Patrícia ela é linguista ela é especialista em coisas assim e ela conecta os pontos que eu falo ela é uma pessoa necessária entendeu? olha se você quiser tá procurando trampo aí já tá vendido o seu trampo aí basicamente mas é isso mas eu assim eu acho que pulverizou os públicos acho que uma grande parte da galera foi pro Instagram mesmo e eu tô vendo aumentar apentar muito uns posts que tipo seriam tweets lá mas eu voltei pro Twitter e disse cara, tá um cenário assim sei lá Exterminador do Futuro A Ressurreição 3 assim tá muito trash assim é só os caras da extrema direita com engajamento o nosso engajamento que já era ruim é o nosso engajamento que já era ruim tá pior e assim tô entendendo completamente as pessoas que não estão postando lá eu estou postando só assim pra evitar a fadiga mesmo tô testando Aham Não, e até assim né, legal até enquanto sei lá tipo estudiosos que sentem na pele da internet assim, né até jornalista Você veste uma roupa de radioação Vai pro fronte né Vai lá pegar sei lá a padrinha radioativa ali e vê o que acontece é tipo isso, né mas eu sei lá e aí tem o que eu ia falar que eu me perdi pra variar o The Verge se não me engano ele já se posicionou então ele não botou lá as redes dele ou compartilhe né, então compartilhe no Facebook no LinkedIn e tal ele não botou o Blue Sky e ele botou o 3 aí até vi uma discussão ó, gente o The Verge não sei o que aí o pessoal vai aí segue mas ainda tá sendo porque a gente tem que ver não sei se foi na Globo foi na Globo acho que botou o negócio do Blue Sky né, entre as redes também foi, foi, foi é, aí então nossa, a Globo tal, mas tá, calma, calma calma, calma né sossega o cu aí calma me dá uma respira um pouquinho é vamos ver então, né porque a Globo apoiou o Blue Sky então agora é Blue Sky e aí, né tipo, não é assim vamos ver e também, claro a mídia, né os grandes também vão influenciar e assim como eles podem ir de repente falar cara, eles não estão pagando nada pra gente divulgar eles então vamos parar entendeu então, nesse momento tá tendo, sei lá um negócio que fazia muito tempo que não aconteceu na internet que é meio que as pessoas indo pra onde querem e tal não é tipo eu acho ótimo não sei você eu acho ótimo vai lá curtir o seu barato entendeu eu tenho uma conta no Master que tem 14 seguidores mas é um bagulho tão nerd assim que eu falo ah, eu vou ficar aqui vou ver o que é esse negócio porque assim, antigamente já que a gente é dinossauro no começo da internet a gente usava as coisas fórum e lista de discussão lembra que tinha listas do Yahoo eu tenho amigos até hoje que eu conheci em listas de discussão no Yahoo, entendeu no Yahoo Grupos chegava por e-mail aquela thread que não tinha esse termo ainda de coisa de trocas e tal e usavam porque assim pô, aqui tem pessoas que seguram um tema é um grupo de pessoas é uma subcultura é um, sei lá que tá legal então dane-se o serviço né dane-se dane-se mas aí com o crescimento da internet a evolução e a maneira que as coisas aconteceram virou isso então ai, eu tô nessa por causa disso então você automaticamente virou grife sei lá que porra é essa então eu estou aqui porque assim, assim, assim eu quero você não tá lá porque você consome aquilo ou que você produz pra aquilo que você troca né e essa é uma crítica que eu tenho pra tudo na vida entendeu então eu achei muito foi uma coisa eu não esperava mesmo que até um dos primeiros postos do thread lá no comecinho assim, logo que no dia que no segundo dia que eu saio do ar eu até escrevi isso lá nossa, a vibe aqui tá tipo me lembrando muito assim, os fóruns de discussão em 2002 assim, sabe que tá todo mundo ninguém tá falando sozinho porque é uma rede social mas assim eu vejo coisas de alguém eu não faço ideia de que essa pessoa e eu nem quero conhecer ela pessoalmente talvez conhecesse ela pessoalmente eu quisesse estar na cara dela mas assim isso que ela falou aqui foi legal eu compartilhei ou eu respondi algo ou eu perguntei algo e veio alguém que tipo eu jamais ia saber que ele existia também e tudo bem não é fazer amizade ninguém fica aí nossa, você falou que eu gostei vou te seguir não, é ali entendeu você tá andando num rolê e a pessoa nossa, gostei do seu cabelo ai amiga, vem cá vou tirar uma foto postar no Fotolog e aí você nunca mais viu a pessoa na sua vida entendeu eu gosto disso porque nem tudo tem que ser conexões profundas eu não sou obrigada cara eu acho que é